Gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar a minha rotina da noite pra vocês, espero que gostem, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês saberem todas as novidades aqui do canal. Gente, eu vou começar então já a tomar meu banho, porque tá muito calor aqui, então eu vou tomar um banho. São exatamente 6h59, tá dando 7h, já tá de noite, meu povo, e eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina, como é que é. Enfim, gente, não é nada de rotina, é uma coisa assim, mais... bem jogada mesmo, mas é isso, gente, eu vou tomar banho e depois eu volto aqui com vocês. Minha epidol aqui, gente, bem simples, e é isso. Antes de eu tomar meu banho, gente, eu fui limpar minha pele, que é um costume que eu já tô criando, e aí, gente, eu uso normalmente o leite de rosa, que é maravilhoso, gente, eu surpreendi com vocês. E aí eu vou limpando toda a minha pele com leite de rosa. Logo em seguida, eu vou logo aplicando o meu cremezinho hidratante, maravilhoso, gente. E aí, gente, eu aplico por toda a área do meu rosto, porque, gente, sério, deixa a pele super leve, macia e muito boa, tá, gente? Tirar o costume, passa um perfuminho, né, gente, pra ficar cheirosinha. Logo em seguida, gente, eu tava numa fome danada, fui comer aí um arrozinho com feijãozinho, tomate e franguinho, e um suquinho de maracujá, gente, que tava muito bom, né? E, gente, eu fui comendo, mostrando pra vocês um pouquinho, né? Minha rotina, gente, é basicamente isso, né, gente, não tem muito. E, gente, pra complementar, né, eu fui assistindo um filme, tá? Que tava passando na televisão, então eu comecei a assistir na Netflix esse filme, tá? Tava muito bom, gente, esse filme, muito bom mesmo. Logo em seguida, gente, fui lavar meu prato. Logo depois, eu já fui pra sobremesa, né, gente, que a gente tomou aí um açaizinho, não é sempre, mas a gente tava muito bom. Sério mesmo, gente, muito, 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 muito bom. Enfim, gente, eu fui comendo aí junto com vocês. Pôde ter maratonado o filme, né, gente? Eu fui, então, fazer uma limpeza nos meus pés, né? Porque, enfim, gente, tem esse esmalte, não sei de quantas décadas, tava aí no meu pé, né? Então, fui retirando, recortando e dando uma limpezinha mesmo. Enfim, gente, logo depois disso, né, de ter feito os meus pés, né? Que tava uma vergonha. Eu fui mexer um pouquinho no celular, ver as redes sociais. Mas, enfim, gente, se você ainda não me segue no meu estragão, vou tá deixando aqui pra vocês terem no ar. Em seguida, gente, fui escovar meus dentes, né? Porque já tava bem tarde. E aí, gente, fui escovando os dentinhos, bem bonitinha. Logo em seguida, gente, eu já fui pra minha cama, né? Dormi, gente, porque já tava tarde. Fiz a minha oração, tudo bonitinho, gente. E daí, eu apaguei. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.